Pare de dizer Que nada vai dar certo Chega de falar Que tudo está no fim Deus prepara a mesa Até no deserto O que está errado Ele deixa certo Para por você O que Ele fez por mim Neste sofrimento Deus vai dar um jeito Não foste escolhido Para ser perdedor Por tua causa Deus se levanta do trono Prova ao inferno Que Ele é teu dono Que foi escolhido Para ser vencedor Quando Deus quer Ele ordena para o sol e a lua Também a multidão E o enterro na rua Ordena ao defunto Se levanta e anda Quando Deus quer Exalta o escolhido Que alguém humilhou Vendido como escravo Lá para o Egito Deus reverte o quadro E o faz governador Hoje Deus vai mudar a tua vida Hoje Deus vai te dar uma saída Ele abre a porta deste cativeiro Pra te libertar Hoje Deus vai mudar a tua história Um escolhido não conta a derrota Ele tem a chave para abrir a porta E não mais fechar Você é um escolhido de Deus Neste sofrimento Deus vai dar um jeito Não foste escolhido Pra ser perdedor Por tua causa Deus se levanta do trono Prova ao inferno Que Ele é teu dono E foi escolhido Pra ser vencedor Quando Deus quer Ele ordena para o sol e a lua Também a multidão E o enterro na rua Ordena ao defunto Se levanta e anda Quando Deus quer Exalta o escolhido Que alguém humilhou Vendido como escravo Lá para o Egito Deus reverte o quadro E o faz governador Hoje Deus vai mudar a tua vida Hoje Deus vai te dar uma saída Ele abre a porta Ele abre a porta deste cativeiro Pra te libertar Hoje Deus vai mudar a tua história Um escolhido não contado é volta Ele tem a chave para abrir a porta E não mais fechar Hoje Deus vai mudar a tua vida Hoje Deus vai te dar uma saída Ele abre a porta Ele abre a porta deste cativeiro Pra te libertar Hoje Deus vai mudar a tua história Um escolhido não contado é volta Ele tem a chave para abrir a porta E não mais fechar Ele tem a chave para abrir a porta E não mais fechar Ele tem a chave para abrir a porta E não mais fechar Neste sofrimento Deus vai dar um jeito Um escolhido não contado é volta Um escolhido não contado é volta Ele tem a chave para abrir a porta Ele tem a chave para abrir a porta